Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje estamos com mais um episódio de Pokémon Champion Hoje eu quero fazer um episódio diferente, eu combinei de se encontrar com o João ali no meio Que eu quero testar os meus Pokémon, eu quero testar pra ver qual que é o meu Pokémon mais forte Eu tenho uma surpresinha nesse meu Gengar, que mano, vocês vão se surpreender e vão falar Mano, ferrou Bahia Vamos lá que eu preciso testar, eu quero saber qual que é o meu Pokémon mais forte Porque a final tá chegando e eu preciso testar Cadê o João? Ô João, 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 João Eu me recuso a falar com você Não pode, hoje você vai ser um experimento Falou Eu só trabalho se eu receber Eu te dou... eu te dou uma pedra Um Master Ball, um Master Ball Eu não tenho Eu te dou um Rubi, ó, o Rubi você pode vender Não, depois eu preciso, depois eu vou precisar do meu Master Ball Não, Master Ball não, eu não tenho Tá, então o que eu preciso fazer? Eu só quero testar alguns Pokémon com o tu É um teste, um teste de habilidade, só isso, só isso, coisa simples Vamos, eu quero testar o meu... Eu já tô aqui embaixo já Nossa, mas você é bala, hein? Deixa eu vir aqui então Eu sou assim Ô louco Eu não tenho comida Olha, eu vou... o pagamento vou te dar um pouco de comida Aí, ó Ô, imagina... só isso? Só isso, ô louco Dá uma batata? Nossa, é muito Então vai lá, o que eu quero testar é meu Gengar Então tu pode jogar o counter de Gengar pra fazer o que você quiser Eu quero só testar ele Vamo lá Então é só um Pokémon que eu vou voltar? Não, só vamos Só vamos que eu tenho que testar meus Pokémon aqui Deixa eu vir aqui Vamo ver Vamo ver Opa, isso mesmo! Beleza Ué, ele se mata, é assim que funciona? Beleza, esse aqui funcionou, tá É uma arma pra usar caso eu necessite muito Ué, mas ele se mata, Kamikaze É, mas o seu também Ué, mas mesmo assim Ô, Hotdog Eu não sei o que que é o seu Hotdog Segredo? Qual que é o seu Hotdog? Ô, isso é muito... isso é muito chato Ah, o cara trocou o nome também Colocou uns nomes mal nada a ver Ah, já descobri já qual Pokémon eu sou já Pelo poder Ah, eu tô... eu tô usando... Ah... Eu me confundi Ah, você usou o ataque... mas já era Opa Calma aí que eu preciso... eu preciso usar coisas... é... pronto Assim eu fico mais feliz Sorvetinho Ah, sorvetinho é articuno É, não, não dá Olha a loucura que eu vou fazer Ah, não me matou, beleza Você é maluco? Ah, não, eu sou... eu sou maluco... opa Por que que você jogou um Pokémon de psico contra um de gelo? Porque eu ganho de gelo Simples Ó a propaganda Tem certeza? Você vai jogar um Tiranitar? Tem certeza? Ah, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale Não vale, não vale, não vale, não vale Sabe por quê? Por quê? Porque eu esqueci de recuperar meus Pokémon E esse aqui tá sem ataque Ah, seu besta Eu tô falando sério, eu tô falando sério Ah, tá bom Eu entendo, eu entendo a sua dramática Chocolate Eu lembro que esse chocolate era algum Pokémon interessante Não, não é nada de interessante, é um bosta Agora eu... Eu não consigo... É que eu não consigo ver, tá muito bugado a tela aqui Coitado de quem tá assistindo esse vídeo Não, mas deu pra testar Eu consegui testar, João Que o que ele mesmo era o meu Gengar Meu Gengar, então é tipo... É uma bola de neve, tá ligado Ele consegue... Ele consegue surpreender Você vai surpreender Eu não tô gostando dos meus Pokémon Meus Pokémon tão tudo uns cocô Não, é porque... É um teste, então Apenas um teste Nossa Sua tia Os caras estão matando sua tia Ah, eu me matei Eu sou besta Vamos ver qual é o próximo Pokémon que virar aí Eu só matei dois, né? Só Eu me... Não é dois, né? Porque um você se matou automático Na verdade, um é um jogo de... Vou usar esse aqui Na verdade, o que eu fiz foi, tipo... É um jogo da sorte Porque... Às vezes não pega esse poder dele Mas se pega Ele simplesmente mata qualquer Pokémon Isso é injusto Eu quero... Eu quero uma luta decente Uma luta decente? Quer revanche? Eu quero uma... Não, eu quero uma luta decente Tá bom, então recupera seus Pokémon aí Agora eu posso lutar dignamente Pode lutar dignamente? Tá bom, vamos lá Será que a estratégia vai funcionar? Hot dog Não sei Não sei o que que é esse hot dog Eu esqueci Ainda não sabe? Eu esqueci Eu esqueci de novo O que que é isso? Mano, é muito óbvio, velho Ah... Tu é um dog É, entendi Já vi quem que é Já vi Quem que é? É o... É o... Crowweiler Isso mesmo Não, eu esqueci o nome dele Eu esqueci Mas eu sei o que que é É um lutador de metal É, é isso É, é o Lucara Isso aí Nossa, eu usei o golpe errado Eu sou besta Calma aí, agora você vai... Agora você morreu, tio Eu sou besta Eu sou besta Era só eu ter usado isso aqui E feito isso aqui Hum... Calma aí que você... Nossa Senhora É, o cara sabe que voador bate mutador Era só eu ter feito isso Mas eu sou bobo Esse coconildo aí Pudim Opa, eu conheço esse pudim O pudim do rabo grande Eu conheço esse pudim Eita, pudimzão bonito Doeu Doeu, doeu essa Calma aí, agora O pudim é zica, vi Agora eu preciso pensar aqui Não, mas eu... Eu, sinceramente Eu se eu não tiver um Mewtwo Eu não ganho esse negócio, não Pronto Eu falei, eu falei Era só rir a mão Só que a mosca A gente ia ter uma luta digna Eu comecei errado Eu comecei a fazer isso aqui Tudo errado Mas isso aqui vai ter... Não sei porque eu coloquei o Mewtwo Você sabe que você vai tomar Hitkill, né? Então é isso que vai acontecer Mas eu posso... Olha, olha, olha Se o pudim não errar Seu Mewtwo... Ah, engraçado Eu mato primeiro É, galera Vocês que me ticaram Naquele último vídeo Que eu coloquei esse poder No meu Mewtwo Olha só Olha só a vida virando Vamos lá Vai, não Dica, meu Mewtwo Por que não pegou isso aqui? Por que você colocou Um ataque elétrico nele? É que isso aí é água e terra Então não vai pegar nele Ai, ai Eu sou besta Vai, me ataca? Eu sou besta Calma aí, calma aí Calma aí Isso demora muito Não é que eu demoro muito É que eu gosto de... Eu tô testando meus golpes Deixa eu testar os meus golpes Ai, fião Doeu, hein? Mas cê vai morrer agora É? Droga Agora eu mato Agora eu mato Agora eu mato Certeza? Ah, cê vai correr Cê vai trocar de Pokémon Não, cê não vai matar Tchau Por que que o Breeze não funcionou? Tchau, João Esse Mewtwo tá muito Muito sapeque Esse Mewtwo Tá muito Ai, eu vou morrer agora Agora ele morre Ah, já Já Mas tchau, João Entendeu? Esse Heracross Não tem como Esse Heracross aqui Ele é de outro mundo É um Pokémon de outro mundo Esse Heracross Só isso que eu tenho que dizer Olha, eu tenho que morrer Talvez seja só isso Talvez você vai... Ai, é ruim que eu não vou ter golpe Mas eu não aguento ele É, esse aqui Ele é um Pokémon bem parrudo É que o Metagross Ele é metal, né Eu não sei muito bem Eu sei que é fogo E tem mais alguma coisa Que ele é fraco Eu não sei o que é Eu tenho que lembrar Ah, se bem Na verdade As naturas dos meus Pokémon Tipo, não tá muito boa Tipo, eu não tô gostando Da minha tia Eu queria trocar alguns Pokémon Só que eu não sei Qual que eu encaixo em qual Entendeu? Entendi Mas deu pra testar O Luca, por exemplo O meu Lucario não tá tão bom O meu Articuno também Não tá muito bom É, o seu Articuno realmente tá Mas o que que eu fiz Como eu peguei Um Genga Ele veio Adamant Adamant sendo que é Nas naturas mais difíceis de vir E veio Sendo um Pokémon que não é Não, o meu Dragonite Ele tem a melhor natura Ele é Adamant Nossa Aí o resto é tudo Tudo zoado Mas eu percebi que eu tenho Um Pokémon mais bonitinho De todos Quem, o qual? Olha aqui que bonitinho Você tem um Fragonshine Eu tenho uma rola, sabia? O vírus que me deu É sério Olha aqui, ó Que coisa vai rolando É o Roger enrola É o Roger enrola Mas enfim, João Deu pra testar Deu pra ver que meu Pokémon Está com uma forcinha da hora Ainda tenho mais aqui Raikwazin Tem uns outros Pokémon Pra eu testar Mas por enquanto Deu pra ver que O meu Genga Ele não está de brincadeira Se eu utilizar ele Como primeiro ataque Vai dar bom Calma aí Calma aí Deixa eu entender Você não era seu time, não? É meu time Só que eu tenho outros Pokémon Eu não Tenho uns aqui que eu vou tirar Acho que eu vou mudar Mas eu queria testar mesmo o Gengar Não, é Eu preciso fazer um teste Porque eu não estou gostando do meu time, não Mas com esse time aqui Eu já ganhei do Mykon Opa É um bom sinal Um sinal quer dizer que O Mykon talvez É que eu não sei, né? Que eu vi o Mykon Ele está mudando bastante de time, né? Na verdade o que vai jogar muito Vai ser agora Então eu estou bem tranquilo É, isso é verdade Então eu vou nessa Porque eu tenho que fazer mais algumas coisas Nos meus Pokémon aqui Mudar alguns ataques Que eu vi que eu preciso pôr E é isso aí, João Muito obrigado Porque você me ajudou Então Bom Se precisar É só me chamar Masterball? Masterball Eu não tenho Se eu tivesse Eu tenho uma 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 Então pode ser Não, vou te dar uma Masterball Eu posso te ajudar Te dando um Gengar Que é um Gengar Não Quero, quero, quero Sério, é um Gengar forte O seu irmão não quis O Portugão não quis Eu vou te dar Eu quero, eu quero Sabe por quê? Eu tenho uma Ranch Calma aí, calma aí Não Eu preciso saber de uma coisa Tem pipi Ou tem Ou tem outra coisa? Deixa eu ver aqui Eu não sei Deixa eu ver Eu preciso ver O que é o meu também É fêmea É, o pra baixo é fêmea É fêmea? É fêmea, né? É, é, é Quero, 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 quero Quero, 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 quero Eu não sei o que você vai fazer Mas eu acho que eu vou te ajudar Vem aqui no onde troca Eu só não vou te dar a minha rola Porque não compensa Só vem aqui no onde troca Calma aí, calma aí Cadê? Você tá do outro lado Aqui do outro lado Não sei se tu do outro lado É que talvez eu possa Não, eu vou te falar Pra você se arrepender depois Não, eu não vou me arrepender Deixa eu ver se é esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Porque você tem mais Sim Esse aqui eu fiquei horas Tá, seja feliz Espero ter te ajudado Sabe por quê? Sabe por quê? Agora eu vou explicar Existe um negócio aqui chamado Ranch Ranch Algum negócio assim Que é aquele que você Sabe aquela florzinha que tem do lado da loja de troca ali? Sei, sei Aquilo lá, tipo, os pokémons eles ficam ali Se você ficar perto andando E o que que acontece ali? Se você colocar dois pokémons do mesmo sexo Do mesmo sexo, não Sexo oposto Um macho e um fêmea Eles vêm um ovo Se vêm um ovo Tem a chance de vêm A natura e boa que você falou Nossa Ô, mas vem toda vez? Toda vez você pode fazer isso? Ou só uma vez? Eu não sei quantas vezes funciona Eu não sei se tá funcionando Mas eu vou testar E vou ver se você Tenta um pra mim Na humildade mesmo Então, mas daí tem que ter a sorte de vêm A natura e boa Não, sim Mas se tiver pegando esse daí Tá Esse mesmo Porque se der um game Eu levo 90 Olha só O meu também tá Tá de você Tenta É, seu irmão não quis isso aí Mas enfim Então, muito obrigado Eu não vou saindo daqui Porque eu tenho coisa pra fazer ainda Falou Falou E bom, galera Como vocês viram Eu joguei um pouquinho sério Eu peguei um pouquinho pesado Com o João dessa vez Falar É sério, galera Eu não gosto de me gabar nas coisas Mas no pokémon eu me gabo Porque, mano Mano Como eu fui uma pessoa Que sempre viveu sozinho Sério Sempre fui casmar no meu canto Então Eu vivia jogando pokémon Vivia assistindo Jogando Tipo tudo Yu-Gi-Oh Principalmente Yu-Gi-Oh Também eu conheço bastante De coisa de Yu-Gi-Oh Então E de pokémon não é diferente E outra coisa também Sobre esses novos elementos Eu particularmente não sei muito bem Como que é isso Eu sei que tem mais um elemento Eu não sei se nós vamos poder utilizar Três elementos no nosso time Ou se vai poder mudar Um elemento que nós não quer Se tiver que mudar Não tem o que mudar Porque particularmente Na minha opinião No pixelmon Eu estou com os dois melhores elementos Que são fáceis para capturar Que é o psico e o voador Tem o elemento normal Que é um dos melhores elementos Que vem que ele é de Jogigs Não sei se é o normal Se eu não me engano Ele é o normal E é um dos pokémon Mais fortes que tem Mas ele é muito 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 difícil de ver Você tem que ter uma sorte Bem grande mesmo Então Eu vou ver Eu vou ver com O Capiazado lá Com o Edu Com os outros lá Com o João também Eu vou ver se ele sabe Alguma coisa Se vai ser Um três Tipo o terceiro elemento Porque realmente Eu não sei muito bem disso Porque eu peguei Meio que por cima assim Porque eu estava na Na correria Na correria Então faz tempo Que eu não bato um papo Com a galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não sei o que o João Vai fazer lá Mas eu não ligo De ter ajudado ele Porque Vocês sabem Eu gosto de ajudar Eu só não dei essa minha Master Ball Porque eu estou pensando Não Se tiver mais um elemento Para pôr Aí vai que Não sei Não sei E se eu conseguir Eu tenho aquele meu Raikosa Que eu posso estar colocando ele No meu time Mas realmente Eu não quero mudar Esse meu time atual E galera Vocês que falaram do Do U2 Se surpreenderam agora Acabei com o Articuna Onde ele tinha vontade E acabei com o Dragonite Com o Hitkill Onde ele tinha vontade Sobre mim Mano Só vem Só vem com o Sky Que é sucesso Só vem comigo Que é sucesso Vocês vão aprender Muita coisa comigo Nessa batalha Ou não Ou também eu posso levar Um esporro Porque também É um pouco de sorte Como vocês viram Com o meu Gengar Que eu dei um exemplo Infelizmente Esse meu Gengar Eu tenho que jogar ele Como o First Pokémon Iniciar com ele Isso que é o ruim Ou eu tenho que ter sorte O suficiente Para quando o Pokémon Me atacar Não me der Hitkill Porque daí eu vou usar O meu poder lá Que aquele poder Fio Ele é surpresa Tá aqui É um Pokémon É um poder muito O que eu chamo de 880 Ele tem 8% Tipo de chance De dar totalmente errado E você Tipo Perder Porque você vai Usar aquele poder Vai perder uma chance De deixar ele dormindo Ou ter Deixado ele com algum Ou ter até mesmo Matado ele Às vezes Não sei Você vai perder essa chance Mas vai colocar o destino nele O que que é essa skill Ele simplesmente faz O que o outro Pokémon Fez em você Se o Pokémon Te derrotou No próximo Na próxima hora Ele é derrotado automaticamente É mesmo É quase a mesma coisa Que aquele envolvo Do Ratatá Só que o diferente É que o Ratatá Fica com o de vida E consegue atacar Porque ele não morre Ele devolve o dano Se ele morrer Ele não vai devolver Porque ele morreu Esse aqui ele Tipo Mata Se você morreu Morreu Não tem o que tira Não tem Não adianta você usar Aquele de ficar com o de vida Porque realmente Não vai adiantar isso É o destino Se você morreu O outro morrerá também É tipo isso É cruel essa É cruel esse movie É Mas é um dos melhores movies Do Gengar Se você saber bem utilizá-lo Você pode montar muito bem Um time totalmente de fantasma Com só o destino bom Se você tiver sorte Você ganha Bem tranquilo De muito Pokémon Mas o que eu vou arrumar agora É o meu Charizard Eu não estou nem um pouco Contente com ele Tipo Eu tenho Essa skill aqui Esse move Ele é um move bom Mas ao mesmo tempo É ruim Porque ele me devolve dano Então eu acabo Me matando Eu acabo esquecendo disso Então eu vou trocar Esse meu move Eu vou ver se eu ponho Um outro Vou ver não Vou por outro Na realidade E Cadê minha outra bomb Vamos captar esse Heracross Aqui Vou tentar captar esse Heracross Vai que é um adamante Que Heracross é adamante Meu amigo Meu amigo É um monstro Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like bolado E eu conto com a ajuda de vocês Se inscreva no canal Se for possível Me dêem dica Que eu sempre leio o comentário Só as vezes que não dá Para eu ler o comentário Que daí eu não leio o comentário Porque quando eu não dou Para ler o comentário Dez vezes eu não leio o comentário Mas enfim É isso aí Espero que vocês deixem Aquele like bolado Comenta Se inscreva E até o próximo vídeo Eu vou nessa Valeu E fui Eu já tentei lutar Contra eles Não dá Tentei atacar pokebola E não